Ex-BBB, Davi, é pego mentindo para toda a web sobre estar doente e tem alguns desdobramentos. Malvino Salvador dá entrevista sobre beijo com homem e internet reage, lembrando um passado meio LGBT do ator. Carreta Furacão toma processo por plágio e é impedida de sair com o fofão nas ruas. Maia Massa Fera finalmente falou de verdade e fez uma reclamação aí para os internautas. Baby do Brasil, do nada, resolveu criticar Madonna e os fãs relembram seu passado. Essas e outras notícias na nossa revistinha semanal de domingo, agora! Olá meus amores, eu sou Márcio Rolim, o criador e apresentador desta revistinha de notícias e atualizações inúteis. Todo domingo a gente está aqui sempre juntinho. Se você ainda não é nosso seguidor, toma vergonha na sua cara e coloca o seu dedinho aqui, aperta o botão e segue. Aqui de baixo no descritivo tem o Pix e o Apoias, para você escolher a melhor forma que você tem de ajudar o canal e a gente continuar fazendo vídeos legais a semana inteira. E vamos de notícias! Bem, todo mundo viu nessa internet de meu Deus que Davi Brito, o vencedor do BBB24, meteu uma foto de um termômetro acusando estar com febre de 38.6 graus. Uma febre alta até, e dizer que estava doente por ter tido uma reação por conta de sua nova tatuagem no braço, como vocês podem ver nessa imagem. Esse fato aconteceu agora no último dia 16. No entanto, os internautas identificaram que Davi utilizou uma foto encontrada no Google. Logo, ele estava mentindo, mas mentindo para quem afinal? Para Tamires, a sua ficante, que estava em Brasília, já no meio do caminho, quase entrando no avião, com destino a Salvador, para encontrá-lo, para ficar com ele. Mas, aparentemente, ele tinha outros planos que não envolviam a Tamires. E imediatamente no outro dia, já no dia 17, o campeão do BBB foi flagrado em um shopping center de Salvador, da Bahia. E nas imagens, a gente pode ver que Davi estava cumprimentando as pessoas, demonstrando muita saúde. Obrigado. Assistam o vídeo. Bem, o campeão de mentirinhas foi duramente criticado nas redes, principalmente porque suas histórias envolveram uma moça que, aparentemente, não sabia o que estava se passando e acabou descobrindo tudo pela internet. E, Davi, vamos tomar jeito, hein? O ator Malvino Salvador fez uma participação no podcast com o Kira Grace para falar sobre a sua carreira e tudo mais, sobre o seu casamento. Durante o bate-papo, o famoso falou sobre o beijo gay protagonizado por ele e o ator Guilherme Leicam, na novela A Dona do Pedaço. Na entrevista, ele revelou os bastidores da cena e relatou o seu incômodo. Assistam. Vem o Leicam e bota uma língua... Jesus, amado. Eu falei assim, porra, eu fiquei indignado. Eu falei assim, porra, eu tô lá, eu sinto uma língua entrar aqui. Eu falei assim, porra, é essa, cacete. Eu, porra, não parei, né? Eu falei lá, promissionalismo. Esperando o cara dar o corte, né? A diretor não dá o corte. Tá, entrou numa língua, rejora de novo. Uma língua gelada, bicho. Aí eu falei assim, caralho. Aí, porra, cortou. Eu falei assim, porra, tu tá querendo tirar a casquinha de mim, bro? Não demorou muito para um perfil de fofocas no X levantar questões sobre possíveis mágoas do passado por parte do ator em relação ao público gay. Claro que é uma grande brincadeira. Mas o fato é que o motivo seria uma participação em um concurso promovido pela revista extinta, já G Magazine, onde o público decidia quem seria o próximo modelo a posar nu. Segundo o perfil, Salvador não foi escolhido na época pelo público em favor de outro concorrente. Enfim, conhecido por sua sólida carreira na televisão e no cinema brasileiro, muito antes de ser ator, Malvino, na época, com 25 anos, teve sim essa breve incursão na revista voltada para o público LGBT, já que ele fazia muitos trabalhos como modelo. A fala de Malvino Salvador no podcast foi considerada por muitos como uma fala homofóbica. Já para outros, nada demais. Carreta Furacão. Nessa quarta-feira, 17 de julho, o Tribunal de Justiça de São Paulo anunciou que a Carreta Furacão está proibida de usar a personagem fofão em suas apresentações, um dos mais icônicos. Além disso, o grupo deverá pagar 70 mil reais em indenização por danos morais à família de Orival Pessini, que é o ator criador do personagem fofão. O Orival morreu em outubro de 2016, em decorrência de um câncer. A empresa Carreta Furacão é um trenzinho da alegria que se tornou amplamente conhecida no Brasil. Essa empresa foi criada em 2007, em Ribeirão Preto, aqui em São Paulo, pelo Wellington e a Fabiana Cardoni, são um casal. O grupo nasceu como uma atração para animar festas infantis, seguindo a tradição dos trenzinhos decorados que circulam pelas ruas com músicas, palhaços, dançarinos, levando alegria para a galera. Os integrantes da Carreta Furacão personificaram figuras populares dos quadrinhos e da TV, como o Fofão, o Mickey, o Capitão América, o Flash, o Popeye, dentre vários outros super-heróis e personagens marcantes da nossa infância. Suas performances cativantes, que incluem danças e interações divertidas com o público, viralizaram nessa internet, obviamente, somando milhões e milhões de visualizações no YouTube e outras plataformas. Eu já saí numa Carreta Furacão e é muito divertido. Esse sucesso fez com que o grupo se tornasse uma inspiração para a formação de outros trenzinhos da alegria pelo país. Por isso, em Ribeirão Preto, os trenzinhos da alegria, que são uma tradição há mais de 30 anos, criou uma associação para formalizar os trenzinhos que são cadastrados, ou seja, eles registraram a ideia deles. Em 2011, o nome do grupo foi patenteado e, desde então, é o único que pode usá-lo por aí. Enfim, em 2016, a presença do Fofão no Carreta Furacão levou a acusações de plágio pelo criador do personagem, o Orival Pessini. Depois disso, o personagem que integra o grupo passou a se chamar Fum Fum e teve algumas alterações na sua forma, no seu rosto, na maquiagem e na plástica que ele utiliza. Em novembro de 2022, a justiça proibiu o Carreta Furacão de usar também o Fofão. Em setembro de 2023, o juiz Tomás Carvalhares Ferreira, da Sétima Vara Sívia de Ribeirão Preto, determinou ainda que a empresa FDSC D'Ameto, que é Eventos Turísticos, dona da Carreta Furacão, indenize Pedro Vassan Pessini, que é o filho do Orival Pessini, o verdadeiro Fofão, em 70 mil por danos morais. Essa multa, em caso de desobediência, é de 2 mil por dia. O grupo recorreu à decisão, contudo, nesta quarta-feira, 17 de julho, a sentença foi definida e a Carreta Furacão foi, de fato, proibida de explorar o personagem. Um dos mais legais da Carreta Furacão já era. Finalmente, hein? A influenciadora Maya Massafera publicou um vídeo na noite de terça-feira, no último dia 16, no qual falou pela primeira vez. Agora ela falou de verdade, tá? Com voz, não precisou de mímicas, não precisou usar a respiração. Os fãs da Artistas ansiavam por esse momento. Todo mundo, até quem não era fã, né? E quase o tiveram no fim de semana, quando Maya apareceu, sussurrando para divulgar um jogo de azar, que gerou muita, mas muita repercussão. Uma repercussão péssima pra ela, inclusive, levantando questões sobre a sua transição, o seu caráter, enfim, o tribunal das minúsculas causas da internet. Maya desmentiu notícias falsas sobre ela e afirmou ter se sentido cobrada por ter que expor a sua voz. Assista ao vídeo. Oiê, meu nome é Maya, Maya Massafera. Eu acho que muitos de vocês já sabem, mas eu fiz duas cirurgias na voz e a minha última cirurgia foi há 15 dias atrás. Então a minha voz não está pronta ainda. Ela só vai estar pronta daqui dois meses e meio, que são três meses após a cirurgia. Mas eu vim aqui mostrar a evolução pra vocês, que eu entendo que muitos de vocês estão curiosos. Afinal, eu trabalho na mídia, eu trabalho na internet, eu trabalho na TV há tantos anos, então eu entendo a curiosidade de vocês. Então eu vim aqui. Mas eu preciso também deixar claro, já que eu estou falando isso, que é a minha vida e eu tenho que ir muitas vezes no meu tempo. Quando eu resolvi me transicionar, eu queria voltar pro útero da minha mãe e quis ficar o mais quietinha e longe de tudo possível. Só que eu voltei pra realidade, pra vida real antes, porque começou a sair tanta matéria distorcida minha, que eu preferi dar a minha cara tapa e vir falar pra vocês a verdadeira história. E é o mesmo que está acontecendo com a minha voz. Não todo mundo, claro, mas é tanta cobrança e é tanta cobrança de muita gente pra me ver se a minha voz tá feminina o suficiente que eu resolvi vir aqui e dar mais uma vez a minha cara tapa. Porque daí agora, a partir de agora, eu posso conversar mais com vocês sobre assuntos que eu quero falar. Esse primeiro vídeo, como eu sei que vai girar bastante por causa da curiosidade da voz, eu quero falar sobre a palavra travesti. Eu sou uma mulher trans. Eu sou uma mulher travesti. Você sabia que a palavra travesti e mulher trans é a mesma coisa? Quem é mulher trans é travesti e quem é travesti é mulher trans. Eles marginalizaram a palavra travesti e muita gente acha que é um nome pejorativo ou que é quem não fez algum tipo de cirurgia estética ou cirurgia de... Vocês sabem o que eu tô falando. E não tem nada a ver. Pra você ser uma mulher trans ou uma travesti, você não precisa de cirurgia, você não precisa de nada. E é a mesma coisa. Quem é trans é travesti e quem é travesti é uma mulher trans. Isso que eu queria explicar pra vocês. Às vezes alguém vem fazer um elogio pra mim e fala assim, nossa, você é tão bonita, você nem parece uma mulher trans, você parece uma mulher de verdade. Eu falo, epa, 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 para aí. Vários erros. Começando pelo erro que eu quero parecer uma travesti, eu quero parecer uma mulher trans, porque eu sou. Segunda coisa, eu sou uma mulher de verdade. Eu nasci uma mulher. Eu entendo que você veio me fazer um elogio, mas deixa eu te explicar. O que você tá querendo dizer é o seguinte. Uma mulher que nasce no corpo, vocês estão pensando feminino, por exemplo, com outra, com pepeca, tudo, é uma mulher cis. É uma mulher cisgênero. Eu sou uma mulher trans, uma mulher transgênero. Então, gente, é a mesma coisa o bancar a professora, de ter a cor verde e a cor amarelo. E aí o verde vira pro amarelo e fala, você não é a cor, só eu que sou. O amarelo vira pro verde e fala, não, você não é a cor, só eu que sou. É tipo mulher trans e mulher cis brigarem. As duas são mulheres iguais. A mulher cisgênero nunca vai ser uma mulher trans. E a mulher trans nunca vai ser uma mulher cisgênero. Só que as duas, a cisgênero e a trans, são mulheres iguais. Então, fica muito claro isso pra todo mundo. A nossa luta de mulher trans é uma luta diária e é a extensão de lutas históricas. Daqui a alguns anos, se Deus quiser, a gente vai olhar pra trás, igual a gente olha hoje pra trás, lutas históricas. A gente vai olhar pra trás e falar, meu Deus, como que há tanto pouco tempo, a gente brigava pra saber se a Maia pode ir num banheiro feminino, que daqui a pouco a gente brigue pra que tenha segurança em todos os banheiros. E não se eu posso ir num banheiro feminino, que é uma coisa óbvia que eu posso. São tantas coisas, eu sei que pra ser mulher é muito difícil. Vocês me imaginam pra ser uma mulher trans? Como é? Só sendo uma trans pra saber o que a gente passa diariamente. Mas eu, Maia, tô muito feliz. Tô ficando muito feliz. Como eu disse pra vocês, eu apareci antes do momento que eu estava pronta, que eu estava preparada. Então, eu também tenho que ir com calma, porque são muitas emoções dentro de mim, muitas coisas, porque eu não vivia minha infância, eu não tive infância, eu não tive juventude, eu não tive adolescência, porque eu tava presa num corpo que não era o meu. Então, agora, eu tô querendo viver tudo que eu não vivi em cinco minutos. Esses hormônios juntos, às vezes, eu tenho que acostumar com eles. Então, por isso, eu também tô indo no meu tempo. Peço desculpa pra vocês se eu tô desapontando alguém, mas eu tô indo no meu tempo. Quero lembrar também que ninguém pode cobrar nada de mim, de ninguém, porque eu não sou política. A gente tem que cobrar dos nossos políticos. Eu quero, se Deus quiser, poder fazer muito pela minha classe. mas vai ser de coração o que eu quero. Eu quero fazer e tudo que eu fizer vai ser de coração, porque eu não posso ser cobrada de nada, porque eu não sou política. Eu amo vocês. Já que eu tô falando sobre isso, eu quero agradecer todas as mulheres trans que vieram antes de vir. Porque sem vocês não seria possível estar aqui hoje. A minha transição não tá sendo fácil, mas ela só tá sendo possível por causa de vocês. Aproveito e mando um beijo especial. pra Ariadna, Leia Ti, Mulher Pepita, que são três mulheres trans, irmãs, minhas amigas do coração, que tão me ajudando muito. E é isso, gente. Amo vocês. Do fundo do coração. Agora, espero poder vir aqui falar mais com vocês sobre esse assunto e sobre outros assuntos também. E é isso. Percebam que Maia fez uma ressalva sobre a sua identidade que foi muito questionada pelas pessoas nas redes sociais. Que se de fato ela é uma mulher trans ou travesti, como ela se identificava. O vídeo se tornou um dos assuntos mais comentados da internet, obviamente, e muita gente aplaudiu a atitude da Maia Massafera. Mas ainda há muita gente incomodada com a vida alheia. Baby do Brasil, Baby do Brasil. Em uma recente entrevista o podcast Paranormal, nome do podcast. Baby do Brasil resolveu atacar a cantora Madonna, especificamente, o seu show no Rio de Janeiro, que aconteceu em maio, gente. A cantora revelou que inicialmente decidiu não comentar sobre a Madonna em suas redes sociais, a menos que sentisse um chamado divino. Baby do Brasil chamou Madonna de confusa, alertando a rainha sobre os riscos das direções que a cantora tem tomado na sua carreira e na sua vida. Segundo ela, Madonna tem explorado temas perigosos e sexuais de maneira muito intensa, o que na visão da cantora da Baby do Brasil pode trazer consequências negativas. Assistam. Nunca ninguém perguntou sobre isso e eu tinha decidido não dar nenhum ibope pra Madonna nisso, no meu Instagram. Só se Deus mandasse. Tá bom. Porque eu não tava querendo ser mais uma pessoa. Todo mundo tava falando muito bem, a Sarah falou muito bem, o outro falou muito bem, a Nana falou muito bem, a minha filha Nana Chara que também é pastora, a Sarah e tal. Cada um teve sua opinião. O que eu acho? Eu acho o seguinte, Madonna que a gente nota que ela tá bem confusa, ela não sabe o que ela tá fazendo, as coisas que ela tá se metendo são perigosíssimas, porque ela dá uma vazão à área sexual muito grande, igual algumas outras cantoras que nós temos que também não temos que falar porque a gente não tá acusando ninguém. Cada um tá fazendo aquilo que tá achando que é perfeito, mas vai dar problema, vai dar problema, porque não tem nada que você plante que você não colha, porque a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória, não vai ter jeito, não vai ter jeito. Então as coisas que a Madonna vem fazendo, já lá de trás, foram coisas que foram trazendo consequências, chegou uma hora que ela para, casa, não ia dar certo aquilo tudo, papapá, deu uma acalmada, agora ela volta e começa a ter coisas muito sérias. E essa história desse show foi perigosíssima. Primeiro porque tá claro e clássico, todo mundo que conhece qualquer coisa, seja quem é do Vudu, seja quem é do Candomblé, seja quem é da Feitiçaria, se bater o olho e entender a abertura do show, o show está todo sendo consagrado àquelas entidades que representam aqueles arquétipos. Mesmo que ela não tivesse feito isso com a cabeça dela, quem fez sabe. E mesmo que não soubesse, conectou. Entende? Conectou. Porque você conectou com aquele mundo. Você deu legalidade, você abriu a porta, então segura. É isso que vai acontecer. Ou você vai entrar e vai ser o garoto propaganda daquilo e vai pagar o preço no final, porque o inimigo, ele é infiel. A galera na internet não perdoou e relembrou os tempos em que Baby Consuelo, outrora, porque agora é Baby do Brasil, já há muito tempo, vivia os bons tempos da música brasileira na MPB, regada a drogas, rituais místicos, noitadas, múltiplos parceiros, além disso, claro, a sua decadência artística, pois não conseguiu mais se manter sã e ativa na indústria da música, como fez Madonna e faz até hoje. Uma notícia muito triste, muito bizarra. O jovem Crisã Santos, de 19 anos, teria tirado a própria vida por conta do preconceito de sua mãe, ambos moradores de Marabá, no sudeste do Pará. Ela é suspeita de uma série de violências contra o jovem por ele ser gay. Segundo o portal de notícias-debate, há vídeos, fotos e trocas de mensagens revelados recentemente para a polícia, mostrando o quanto o jovem estava sofrendo com as agressões familiares. Segundo o portal, Cristham registrou detalhadamente essas agressões, que ele alegava terem sido praticadas pela própria mãe e mais uma prima. Ele não teria denunciado as agressões por medo de retaliações e por não ter onde morar caso fosse expulso de casa. A denúncia foi formalizada junto à Polícia Civil do Pará. A mãe do rapaz, Leiliane Costa Santos, foi acusada de homofobia e precisou abandonar a casa por temer represárias das vizinhanças. As acusações surgiram nas redes sociais após o falecimento de Cristham, que aconteceu na última quinta-feira, dia 15. Leiliane esclareceu que seu filho se assumiu homossexual aos 16 anos e que ela sempre o aceitou sem preconceitos, disse ela em entrevista ao portal. Eu tenho provas e consciência da mãe que fui. Sempre lutei pelo meu filho. Nunca verei as costas para ele, declarou a mulher. Além disso, a mãe revelou que Cristham foi diagnosticado com HIV no ano de 2023 e isso teria gerado dificuldades para ele aceitar a sua condição. Desde então, ele passou a receber acompanhamento psicológico e psiquiatra. Enfim, sobre as imagens que a polícia teve acesso, elas foram compartilhadas nas redes sociais pelo próprio jovem, o mostrando com sangue nos braços, na cabeça e Leiliane fez uma declaração. Esse episódio aconteceu em maio quando ele me agrediu e eu me defendi. Ele milou o braço de sangue e molhou a cabeça para parecer que estava mais machucado. Ele estava com problemas psicológicos e tomando vários remédios. Esclareceu a mãe. A polícia diz que está investigando este caso. Mulher ciumenta, hein? Uma mulher de 56 anos foi presa nessa segunda-feira, dia 15, em Uruaçu, que é em Goiânia, por suspeita de causar lesões no órgão genital do companheiro. Conforme a polícia civil de Goiás, ela teria sedado a vítima com o medicamento antidepressivo e, em seguida, jogado soda cáustica no pênis dele. Assistam a boletim de informação da polícia. A polícia civil de Uruaçu prendeu preventivamente uma mulher de 56 anos que, por ciúmes do seu companheiro, jogou soda cáustica na sua região genital, causando lesões gravíssimas e deformidade permanente. Ela já se encontra detida, vai ser encaminhada ao presídio feminino de Barro Alto e vai responder por lesões corporais gravíssimas no ambiente doméstico, cuja pena pode passar de 10 anos de reclusão. Depois de fazer o homem perder a consciência, afirmam os investigadores, a mulher teria tirado a roupa dele e jogado soda cáustica. O produto químico estava diluído em uma vasilha. Houve queimaduras graves e deformidades permanentes no corpo da vítima, inclusive em seu pênis. Conforme as investigações, o homem que tem 43 anos já vivia junto com a mulher havia pelo menos 10 anos. A mulher inicialmente negou o fato. Ela disse que ela não tinha cometido o crime. No entanto, com o avanço da investigação policial, ela admitiu que sim, ela cometeu o crime contra o marido. O motivo apontado por ela foi para que o companheiro não tivesse relações sexuais com outras pessoas. A mulher foi presa preventivamente nessa segunda-feira após a justiça conceder o mandado de prisão preventiva. O mandado de busca também foi cumprido na residência dela e no ato, ela apresentou tanto o medicamento usado para sedar o homem, bem como a vasilha onde tinha a soda cáustica. Festinha na banheira, hein? Um grupo de nove pessoas, sendo oito homens e uma mulher, foi expulso de uma academia de ginástica em Brasília nessa última quarta-feira. Os alunos acusam o estabelecimento de tomar a decisão sem motivo aparente e acreditam terem sido vítimas de homofobia. Um dos nove expulsos explicou ao Metrópolis que, na ocasião, um funcionário teria pedido para que eles deixassem a banheira, o que teria sido prontamente atendido. Até que, na última quinta-feira, todos eles receberam via WhatsApp um comunicado de desligamento por decisão unilateral. Na mensagem enviada individualmente a cada uma das pessoas, uma funcionária informa, em nome da academia, que o desligamento aconteceu devido à violação das regras conforme previsto na cláusula contratual. A norma supostamente infringida seria a prática de qualquer conduta ofensiva ilegal ou de que, de alguma maneira, causasse perturbação ao ambiente. Um dos banidos, no entanto, nega ter quebrado qualquer regra, disse ele. Não houve nenhum ato libidinoso ou algo nesse sentido. Não fizemos nada que fugisse dos padrões. O aluno ressalta que, dos nove alunos afastados, seis se identificavam como LGBTs. Para ele, além da homofobia, outros tipos de preconceito foram aplicados pela academia, disse ele. Também vejo gordofobia nesse caso. Nós somos quem nós somos e talvez isso incomode por não nos encaixarmos em padrões, alega. Após o comunicado da academia, os alunos procuraram a diretoria para obter explicações e não conseguiram nenhuma resposta. Eles apontam, entre outras coisas, que não havia nenhum comunicado no foro da unidade com regras muito bem expostas e explícitas para que soubessem quais normas deveriam ser respeitadas. Agora uma notícia muito trágica. E Austin André Mosqueira de 34 anos está sob custódia policial pelo assinato de Albert Alfonso de 62 anos e Paul Langworth de 71 anos em Bristol, na Inglaterra. Segundo publicação do site Fino, o casal foi encontrado tragicamente desmembrado dentro de uma mala na ponte suspensa de Clifton, além de traços de evidência no apartamento do casal em Sheffers Bush, que fica em Londres. As autoridades estão investigando o crime como um possível ato de ódio, levantando preocupações significativas na comunidade local e entre os defensores dos direitos LGBTQIA-PN+. Segundo informações preliminares, as vítimas mantinham um relacionamento amoroso, os dois que foram encontrados mortos, o que reforça a suspeita de que o crime possa ter sido motivado por homofobia. Mosqueira, que estava temporariamente hospedado no apartamento do casal, tornou-se o principal suspeito do caso. No tribunal, Mosqueira compareceu para uma audiência preliminar na última segunda-feira, dia 15. Embora detalhes adicionais sobre suas declarações ou novos desenvolvimentos no caso, ainda não tenham sido divulgados. Ou seja, a gente não sabe se este homem tinha alguma relação com esses dois, se ele era amante, se ele os encontrou através do aplicativo de encontros. Enquanto as investigações continuam em curso, a polícia enfatizou que atualmente não está à procura de outros suspeitos relacionados ao crime, oferecendo um mínimo de tranquilidade para a comunidade em meio à tristeza e à incerteza que cercam o trágico acontecimento. E para encerrar essa edição, vamos com uma saída do armário muito linda, muito maravilhosa. Ralf Schumacher, um ex-piloto renomado na Fórmula 1, que é irmão do grande piloto Mikael Schumacher, surpreendeu os internautas, seguidores e fãs ao revelar publicamente o seu relacionamento homoafetivo, botando foto do seu namoradão. Olha que coisa linda. Em uma postagem no Instagram, Schumacher compartilhou a foto ao lado do seu parceiro, que se chama Etienne, e os sites de fofoca já debulharam a vida do cara, acompanhada de uma declaração de amor que diz o seguinte. A melhor coisa na vida é quando você tem o parceiro certo ao seu lado com quem pode compartilhar tudo. A revelação também recebeu o apoio caloroso do filho dele, o David Schumacher, fruto do casamento anterior com Cora, que foi de 2001 até 2015. David comentou na publicação, demonstrando todo seu amor, seu suporte incondicional ao pai, disse ele. Ralf Schumacher se aposentou das corridas em 2007. Ele participou de pelo menos 180 grandes prêmios e conquistou 6 vitórias. Um grande corredor, felicidades ao casal e que bela saída do armário. Muito obrigado para quem chegou até aqui o final dessa edição. Agora, os nominhos da galera que está subindo aqui é de quem é assinante do canal, ou seja, clube de membros e quem é apoiador lá no Apoia-se. Aqueles que mandam uma graninha fixa todos os meses do tamanho que seu bolso puder e do seu coração. Essa galera é que faz o canal crescer e também a gente fazer vídeos toda semana. Torne-se membro do canal ou assine o nosso Apoia-se. E aqui de baixo também tem o Pix que você pode mandar uma graninha que você quiser. Bem aqui agora eu estou deixando a última edição do Jornalzinho para você continuar maratonando do nosso canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!